O acidente envolvendo o carro e moto foi registrado ontem, próximo das 19h. O SAMU atendeu uma ocorrência registrada na rua Caramuru, esquina com a Pio 12. A colisão envolveu esta Honda Bias e um Cruze. O SAMU foi acionado e atendeu a condutora da motocicleta, que sofreu ferimentos leves. Ela foi conduzida a casa hospitalar para maiores cuidados médicos.